Oiê, eu sou a Bia e bom, galerinha, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o segundo Bia Responde. Estamos no cenário novo oficial, pra quem ainda não assistiu o vídeo eu ensinei como eu fiz esse painel aqui e a outra decoração aqui do meu quarto. E ficou muito lindo, eu amei. Mas, enfim, é o vídeo de hoje, eu vou responder algumas perguntinhas de vocês que vocês mandaram lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue, tá esperando o quê? Vai lá no meu arroba Beatriz.ns e me segue, que lá eu posto fotos muito bonitinhas pra vocês se inspirarem. E, de vez em quando, eu posto nos meus stories as caixinhas de perguntas pra vocês mandarem perguntas pra eu responder aqui no vídeo. Então, vou lá me seguir, tá bom? E é isso, gente, bora começar o vídeo. A primeira perguntinha é da underline itsme.me.joyce. Filme ou série? Eu acho que eu prefiro série, porque ultimamente é mais do que eu tô assistindo, eu tô assistindo mais filme mesmo por conta da minha faculdade. Porque eu faço faculdade de cinema e audiovisual. Mas eu gosto mais de série, porque depois que eu comecei a assistir muitas séries, eu comecei a achar as histórias dos filmes meio rasas, sabe? Porque, tipo assim, é uma hora e meia, conta só uma história, entendeu? A série tem espaço pra contar muitas histórias, e eu gosto disso. Mas filme é legal também, tem uns filmes que sabem trabalhar bastante com isso de prender você, e a história, apesar de ser uma hora e meia, te envolve bastante. Então, depende muito do filme. Mas eu estou mais na vibe de série no momento. Destv.cre perguntou, seus pais aceitaram seu curso de boa? Depois que eu descobri que tinha esse curso, e que eu fiquei sabendo que tinha na UNB, que é a Universidade Pública aqui de Brasília, eu fiquei encantada, eu comecei a pesquisar mais, eu fiquei tipo, mano, é isso que eu quero muito. E eu acho que eu comecei a pensar nisso desde o primeiro ano do ensino médio, ou do segundo, não sei. Mas aí quando chega no terceiro, é, tipo, vem o peso da escolha de verdade, entendeu? Porque, tipo assim, antes era meio que sonho, você, ah, vou querer fazer isso? Só que quando chega na hora da escolha de verdade, é pressão pra caramba em cima de você. Aí o povo que falava antes, tipo assim, segue o seu sonho, faz isso, faz aquilo. Aí fala assim, ah, mas você tem que pensar no dinheiro também, você tem que pensar nisso, tem que pensar naquilo. Na hora de tomar a decisão, é muito diferente de quando você já estava pensando isso antes, entendeu? Mas, no começo, teve uma resistência, sim. Mas meus pais sempre me apoiaram muito nas coisas que eu gosto de fazer, e apesar da resistência, eu fiz e estou fazendo curso de cinema e audiovisual. Mas eu tô amando o curso demais, e... é isso. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só falando e respondendo perguntas da faculdade. Eu posso trazer um vídeo respondendo as perguntas de vocês sobre a minha faculdade, e falando um pouquinho sobre a minha experiência e tal. Acho que isso é bem legal, porque tem muita gente que tem curiosidade, ainda mais por ser um curso que é meio julgado, assim, né, de cinema e audiovisual, o povo pensa, tipo, nossa, ela vai ser pobre. A Isa lá, underlineis, perguntou, Bia, se você não estivesse fazendo a faculdade que você faz hoje, qual seria a outra? Eu acredito que seria design, porque eu gosto bastante dessa parte de criatividade, eu acho que vocês já perceberam, é só pelos meus stories, pelo meu Instagram e pelo meu YouTube, que eu sou uma pessoa bem envolvida nessa parte de criação, criatividade, essas coisas assim. Eu já até pensei em fazer isso, só que depois eu vi que mexia mais com parte de desenho mesmo, do que com a produção e edição, que seriam as coisas que eu mais gosto de fazer. E aí eu acabei optando por fazer cinema e audiovisual mesmo. A Lu Underline Gabriele 10 perguntou, Qual a sua maior meta não alcançada para 2020? No meu canal, eu queria muito, mas muito mesmo chegar aos 10 mil, e eu acredito que se eu continuar no fluxo de vídeo que eu tô, eu vou conseguir chegar. E essa é a minha meta ainda não alcançada para 2020. A Helena.Vitória1 perguntou, Qual matéria você não gosta? Eu acabei de sair da escola, então vou falar as matérias da escola que eu não gostava e a matéria da faculdade que eu não gosto. Eu, quando eu ia para a escola, eu não gostava, de jeito nenhum, de Química e Física. Sério, gente, Química e Física era, tipo, um tormento na minha vida, literalmente. Mas eu conseguia passar de boa, porque tinha algumas matérias que eu entendia, tinha outras matérias que eu não entendia. E aí era aquilo, né, quando você... Porque o problema dessas matérias é porque se você não entende um ponto, o resto do texto depois do ponto, você não vai entender mais nada. E a matéria, que eu não gosto na minha faculdade, não é que eu não goste, assim, é porque eu acho meio entediante, sabe? É uma matéria que é tipo filosofia, que se chama pensamento e comportamento. E eu acho meio entediante, apesar de saber que é importante e tal, inclusive ajuda a gente a ter ideias pra montar roteiro, né? Porque a gente estuda alguns filósofos e... enfim. A Agatha.gomes__ perguntou, Como que é fazer faculdade? Então, gente, é engraçado porque, tipo assim, a gente tem muito isso de começar a imaginar as coisas, idealizar tudo. E aí quando acontece, é tipo tão normal, é tão natural, que você fica tipo, cara, era só isso. E foi exatamente o que aconteceu comigo na faculdade, porque a gente no terceiro ano do ensino médio, a gente fica tipo, meu Deus, mano, faculdade. E aí quando você chega, você fica tipo, cara, é só isso. Eu pensava que era pior, eu jurava que era pior. Inclusive, tem uns amigos meus que ficavam falando, meu Deus, você vai sofrer muito, mas faculdade é muito difícil, não sei o quê. Eu não tô achando. Talvez seja também por conta do distanciamento, né, que as matérias práticas não estão aplicando tanto trabalho, assim. Mas eu tô achando super de boa. A Underline Monique Makeup falou, Quanto tempo eu pretendo continuar com o meu canal? Essa é uma pergunta bem difícil de responder, né, porque eu tava pensando nisso esses dias, e eu tava refletindo, tipo, sobre como será o meu futuro, se eu realmente vou continuar produzindo vídeo pro YouTube, se eu vou trabalhar com isso. Tipo, eu não tenho a mínima ideia. E eu pretendo continuar fazendo vídeo, porque eu gosto muito de fazer isso. Então, eu gosto muito de produzir vídeo, e eu acredito que isso ainda vai durar por um bom tempo. E se Deus quiser, eu vou começar a viver disso. É um assunto bem complexo de se falar, né, porque a gente não controla o nosso futuro. Mas eu acredito que eu vou continuar, sim, com esse canal por um bom tempo. A Ana.le.nunes perguntou, Que lugar do Brasil eu tenho vontade de conhecer? Eu amo viajar, então qualquer lugar pra mim seria ótimo. Enfim, gente, eu tenho muito sonho de conhecer o sul do Brasil. É, porque lá parece ser bem, tipo, Europa e tal, e friozinho, e parece ser muito lindo, então eu tenho muito sonho de conhecer lá. E eu também queria conhecer um rio chamado, se eu não me engano, Rio da Sucuri, Rio Sucuri, que é um rio que tem no Brasil, pra vocês terem noção, ele é tão transparente que o barco, quando fica em cima da água, parece que tá flutuando. Então, tipo assim, meu Deus, mano, lá deve ser muito lindo. Eu tenho muito sonho de conhecer lá. Descolore algumas partes do seu cabelo e pinta de roxo. Gente, eu não gosto muito de roxo. Sorry pra quem gosta. Mas eu já tive vontade de pintar as pontas do meu cabelo de rosa, porque, assim, eu gosto muito de rosa e de verde água também. Inclusive, pensei em pintar meu cabelo de verde água também, não cabelo todo, né, porque eu também não sou. Corajosa desse nível. Mas, de roxo. Acho bem difícil isso acontecer, Giovana. Mas obrigada pela sugestão, e eu ainda penso em descolorear as pontas do meu cabelo de rosa. Vamos ver se a coragem um dia vai deixar eu fazer. A Milena.mh perguntou, qual é a sensação de ser uma youtuber famosa? Então, gente, eu não sou famosa, famosa. Eu só tenho 3 mil inscritos, o que é muito já, pra quem tá começando, né, claro. E eu sou muito grata por esses 3 mil inscritos. Mas, é muito engraçado, porque as coisas começam a acontecer, tipo assim, apesar de estar no comecinho. E, por exemplo, já criaram F6 pra mim, duas meninas maravilhosas criaram F6 pra mim. Vou deixar o UFC delas aqui, pra vocês seguirem. E quando isso aconteceu, eu fiquei, tipo, Caraca, mano, como assim? E é engraçado, porque as coisas vão acontecendo. E aí, as pessoas começam a comentar, tipo, Cara, eu amo os seus vídeos, a gente não sei o que. E eu fico, tipo, Eu nem sei explicar. Eu só sei que eu amo esse feedback, e isso de estarem gostando do que eu posto. Porque eu realmente me esforço, gasto muito tempo pra poder fazer e editar meus vídeos. E eu fico muito, muito, muito feliz. E eu gosto disso, porque eu sinto que eu tenho uma relação fiel com os meus seguidores, sabe? Porque eu interajo, de fato, no meu Instagram. Eu sempre posto stories lá. A anah.briela perguntou, Você tem vergonha pra gravar? Você passa muita tranquilidade nos seus vídeos. Então, gente, gravar, gravar, gravar mesmo, eu não tenho vergonha. Tipo, eu acho engraçado, porque é muito natural pra mim falar com a câmera, inclusive eu estou falando com a câmera, né? Só que eu estou falando com vocês ao mesmo tempo. Mas eu sou uma pessoa muito tímida. E é engraçado isso, porque eu falo super de boa, e bem com a câmera. Mas quando eu estou pessoalmente, assim, é mais difícil de eu me abrir com as pessoas, entendeu? Eu normalmente não tenho a iniciativa de chegar na pessoa e começar a conversar pra poder fazer amizade e essas coisas. Mas se a pessoa vir falar comigo, eu converso nela, tipo, uma boa. Então, pra mim é super tranquilo falar com a câmera. E eu sei que tem muita gente que me manda direct. Tem muitas meninas que querem começar um canal, mas não começam porque tem medo do que os outros vão pensar, porque tem vergonha de falar com a câmera. Então, em breve, eu vou trazer um vídeo aqui no canal que com certeza vai ajudar vocês. Porque eu sei que deve ser difícil, né? Mas vocês não têm que ligar pro que os outros vão pensar, entendeu? Se você tá fazendo porque você gosta, você tem que pensar em você nesse momento. Eu tive a sorte de não terem ninguém me zoando, tipo, de nunca sofrer nada por conta de ter o meu canal. Tipo, o povo fala zoando, assim, às vezes, ah, a blogueirinha tá ficando famosa, mas eu não ligo. Inclusive, eu acho engraçado quando falam isso. A Ana Luan Underline falou, qual é o seu maior medo? Eu não tenho, assim, tipo, medo, meu Deus, que medo... Ah, sim, eu tenho medo de agulha. É, tem esse fato também. Tipo, assim, eu tiro sangue e tomo injeção numa boa, entre aspas, né? Porque eu sei que precisa, mas eu fico muito ansiosa e muito agoniada. E só pra vocês terem noção, quando passa vídeo de gente tomando injeção ou tirando sangue na TV, eu tampo o meu olho, porque eu fico muito agoniada. Mas eu também morro de medo de perder a minha família, as pessoas que eu gosto. E eu acho que todo mundo, né? Isso é o medo do meio geral. O João12OFC perguntou, Bia, você já é parceira do YouTube? Sim, graças a Deus eu sou. E eu virei parceira do YouTube há pouco tempo. Tem um processo e tudo, demora um pouquinho. Mas eu vou trazer um vídeo no manual do YouTube, né? Que é o quadro que eu falei pra vocês, que eu vou explicar direitinho esse negócio de monetizar os vídeos e tal. Mas sim, eu sou parceira do YouTube. Aí o Clara Vila perguntou, Vai fazer live? Então, gente, pra quem não sabe, eu fiz a minha primeira live nessa quarentena lá no meu Instagram. E eu gostei muito do resultado, porque tinha só 10 pessoas, mas essas 10 pessoas estavam interagindo muito comigo e eu me senti muito famosinha. Mas enfim, eu tava pensando em trazer live aqui pro YouTube também. Oh, meu Deus. Eu tava pensando em trazer live aqui pro YouTube também. E comentei aí embaixo que eu tô pensando quando chegar o 5K, a gente faz uma live, pode ser? E aí eu respondo as perguntas de vocês ao vivo, interagem, posso até trazer algum conteúdo, tipo, dando dicas pra vocês. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Por favorzinho, comenta aí pra eu saber realmente se vocês vão querer isso ou não, tá bom? Buttersfly. Não sei se é assim que se fala, mas enfim. Ela perguntou, o que pensa a respeito do presidente? A gente pergunta polêmica, né? Porque esse negócio de política é uma pergunta polêmica. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo respondendo perguntas só polêmicas. Vai ser um pouco assustador pra mim? Talvez, mas isso aqui a gente não faz por vocês, não é mesmo? Então, ele já fez algumas merdas, né? E nisso eu não posso negar, mas eu não gosto de falar sobre esse assunto porque eu realmente não sei, eu nunca pesquiso, eu acabo sabendo as coisas e notícias por outras pessoas e eu não acho seguro ficar falando de coisas assim por informações que você não tem certeza. E isso é uma coisa muito importante que vocês têm que levar pra vida, gente. Porque isso acontece sempre, eu percebo muito. Então é isso, eu não gosto de falar sobre o que eu não sei. Então, não tenho opinião formada sobre isso. É isso, gente. Teve muitas perguntinhas, teve gente que mandou mais de uma, inclusive, muito obrigada por isso, mas eu acabei deixando uma pergunta por pessoa, né, pra não tirar o espaço de outras que queriam aparecer aqui no vídeo. Mas muito obrigada por todas as perguntinhas, amo muito vocês, minhas pipoquinhas. Obrigada pelos 3K, eu tô muito feliz, em breve a gente chega nos 4 e nos 5, quem sabe nos 5 a gente faz uma live aqui no YouTube. Mas é isso, gente. Um beijão. Se vocês tiverem mais perguntas, mandem aqui embaixo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho